Filipe descobriu sozinho, eu só consigo ir para o inferno. E aí que coisa interessante, quem que Filipe vai procurar? Como é que se chama o apóstolo que Filipe procurou? Por que que ele procurou o André? Um apóstolo quase que de quinta categoria. André fala dele que ele levou Pedro até Jesus e mais nada. Não era um apóstolo de gabarito? Por que será que o Filipe foi procurar o André? Porque eles eram conterrâneos. Ó, os laços humanos, logo naquela hora, porque os gregos chegaram para ele e falaram, Senhor, nós queríamos ver Jesus. O Filipe percebeu. O desejo deles não é pura e simplesmente olhar Jesus de longe, senão é muito fácil só mostrar para ele. É só dar uma informação. Não tem a história que o pessoal chegou lá no velório, que tem tanta gente no velório, perguntaram para um bíblio, quem que morreu aí? Aquele que está lá na caixão, que tem que estar no velório. Não era esse o sentido da pergunta? Também não era uma informação que não correspondesse à verdade? O padre começou a fazer o sermão do sepultamento do homem. Aqui está o honrado pai de família, o modelo de cristão, pai de longa experiência, homem de uma fidelidade estranha. A viúva cutucou o filho e falou, olha lá se é o seu pai bem que está no caixão. Trocaram de fundo. O Filipe viu na pergunta dos gregos, no pedido dos gregos, algo que ia além da sua capacidade humana. E nessa hora, o que falou forte ao coração de Filipe? Os laços familiares. O contexto em que ele vivia.